Música Bem vindos a mais um Chapa do Preto Especial E no programa de hoje, seguindo a linha das tags Fiz uma tag agora respondendo lá o Ministério dos Quadrinhos no sábado E agora na terça é dia de vídeos da DC Pelo menos em geral, dias de vídeos da DC E eu não estou respondendo necessariamente uma tag Mas um pedido que veio do pessoal que acompanha o canal e comenta aqui Sobre qual é o melhor e o pior do DC Renascimento O DC Renascimento foi uma fase que começou em 96 Em 2016, faz uns 4 anos atrás E ela modificou o universo DC sem rebutar ele necessariamente Trazendo elementos mais clássicos ou mais antigos Pré Flashpoint, até pré Cris nas Infinitas Terras Para essa nova roupagem dos Novos 52 Modificando inclusive os Novos 52 de uma forma um tanto quanto Ou no máximo possível de forma orgânica Então tem muita coisa legal que veio nos Novos 52 Quem assistiu o canal, assistiu o vídeo da tag 7 quadrinhos Viu que eu falei sobre minha relação com o universo DC O universo DC que me colocou nesse vício de quadrinhos Nesse colecionismo com o Superman e com o Superboy O pé atrás que eu tive com o pós Flashpoint As mudanças que ocorreram com o Superman E as mudanças que ocorreram com o Superboy Que eu não falei naquele vídeo Mas o Superboy, o Connor Kent Foi completamente destruído nos Novos 52 Tentaram trazer ele de uma forma ou de outra Durante as histórias dos Novos Titãs Acho que eram Novos Titãs mesmo E nossa, foi horrível Eu li, eu acompanhei, eu tentei Dar burro em ponta de faca Não sei porque eu faço isso comigo Mas eu me mantive E ela foi muito ruim Foi uma fase muito ruim E não trouxeram até outra Na verdade, foram trazer o Connor Kent Agora nos Estados Unidos Não sei como está sendo Se está sendo legal ou não Mas enfim Essa foi minha trajetória Então os Novos 52 Ele teve altos e baixos Que o Renascimento Me animou de uma forma Bem maior Praticamente gostei tudo Do Renascimento Comecei a acompanhar Todas as séries Que foram lançadas no Brasil Consegui comprar O Besouro Azul Que não foi nem lançado aqui No Brasil Uma HQ que até Eu cheguei a gostar Cheguei a fazer um vídeo No canal Mas Bem Entre os Novos 52 Para não falar que eu detestei tudo Teve algumas coisas Como a controvérsia Saga da Mulher Maravilha Do Azarelo Teve o Azar Noturno O Monstro do Pântano O Homem Animal A Terra 2 Vários personagens menores Que foram trabalhados De uma forma diferente Mas que foram Que eu acabei Acabei gostando Até que veio a saga Convergência E veio a Superman Lois e Clark Que meio que inaugurou Essa nova fase do Renascimento Isso aqui é pré-Renascimento Mas traz algumas das bases Do que eu mais gostei do universo Que foi o trio Superman, Lois e John Isso foi lançado Na revista Do Superman mesmo Com o Peter Tomasi E o Patrick Glisson Foi uma fase muito legal Que a gente acompanhou A vida familiar e heróica Desse trio De personagens A parte mais de pancadaria Ficou com o Dan Jurgens Na Action Comics Ela teve alguns altos e baixos Eu fico mais Com a fase Da Superman Do Peter Tomasi Até que depois O Brian Michael Bentes Destruiu tudo Nesses anos Mais Mais recentes A fase dele Tá Tropeçando mais Do que acertando Mas dizem que melhor Então eu tô acompanhando Outra série Que eu gostei bastante De acompanhar Foi o Detective Comics Do James Tino IV Foi uma revista paralela Com a do Batman Onde mostrou Um esquadrão liderado Pelo Tim Drake E a Batwoman Ela durou as primeiras 25 edições Os primeiros dois anos Depois A série foi A Detective Comics Continuou Mas As histórias foram Descontinuadas Elas foram Modificadas Entrou numa nova fase Mas essa é uma fase Que eu gosto bastante Os primeiros anos Da mensal Da Mulher Maravilha Os primeiros Acredito que foram Os primeiros dois anos Da revista Não O primeiro ano Que ela era quinzenal Ela foi feita Pelo Greg Ruka Ele reposicionou A personagem Trazendo uma caracterização Mais clássica Da Mulher Maravilha Ainda que aceitando Alguns elementos Do Azarelo Como Pertencentes A cronologia De certa forma Isso causa Um certo Descompasso mental Na Diana Mas é isso que vai Transformar a Diana No que ela é hoje São histórias Que estão interessantes Atualmente Eu estou acompanhando Mas esse primeiro ano Que era uma revista quinzenal Onde as revistas ímpares Mostravam O presente As pares Mostravam o passado Ou algo assim Transformavam A história Numa coisa Bem interessante Aumentava A mitologia Dela De uma forma Bem Bem diferente O Aquaman Do Dan Abnett E o Arqueiro Verde Do Benjamin Pierce Foram dois personagens Com diversos tropeços Eles começam De forma Muito ruim O Arqueiro Verde Bem pior Que o Aquaman O Aquaman Ainda tinha esperança Tinha uma trama Que me chamava atenção Mas que era lenta Era chata As coisas não se desenvolviam E só a partir Do número 24 Talvez a partir Do segundo ano Que as coisas foram melhorar O Arqueiro Verde Do Benjamin Pierce Se era uma pretensão Uma pretensão só De algo Grandioso Que na verdade Não era nada E esse Essa ação de Nada Que ele passava Essa Presunção Que ele passava Jogava o título Lá embaixo E Assim como o Arqueiro Verde Que perde tudo E consegue Renascendo as cinzas Eu acho que o Arqueiro Verde Se existisse o signo Ele seria de Fênix Ele consegue Retomar de uma forma Bem legal Até que fecha Muito bem Nesses 50 primeiras edições O Aquaman também Ele fecha de uma forma Quase muito bem Com um tropeço final No crossover Com a Com a Liga da Justiça Mas eu acho que A culpa é muito mais Da Liga da Justiça Que vem de fases Muito ruins Do que Necessariamente Do Aquaman O Exterminador Do Christopher Priest É uma série Que não me agradou De jeito nenhum Eu fui tentando Li dois Três encadernados Até chegar A fase do crossover Com os titãs Para abandonar O personagem de vez Mas É uma série Muito aclamada Pelo público E pela crítica Muita gente gosta Do Exterminador Do Christopher Priest E Tanto comentários Nacionais Internacionais Vão colocar Entre as melhores Séries do Renascimento Mas pra mim Não funcionou Eu não gostei Não gostei Do que fizeram Com o personagem Não gostei Do desenvolvimento Que deram Então Esse fica Numa interrogação Pra mim Foi uma das piores Talvez não pior Que Esquadrão Suicida Essa Realmente Desencana Desde os 952 Ela também Já não era muito boa Já não era boa Muito Superlativa demais Já não era boa Mas Do Renascimento Também Não me agradou Em nada Mas enfim Tem muita gente Que gosta Mas pra mim Não deu Exterminador Agora duas Que me chamaram E aí Vai Vamos Antes Além de Exterminador A gente tem Titãs Titãs Foi uma série Que eu queria gostar Desde o início Foi uma promessa De trazer personagens Como Wally West Como a Dona Troy Vários personagens Que foram abandonados Durante os 952 Que talvez Fossem retomados E que ficou Só nessa Promessa E não trouxe Foram seis encadernados Durante São 36 edições Que a história Só foi começar A melhorar Lá pro último Encadernado Como um vídeo Que eu fiz Agora Semana passada Retrasada Já não lembro mais Que eu gostei Mas pra isso Passou-se Trinta edições De um De uma decepção Atrás De outra decepção Então Titãs E Exterminadores Talvez sejam As minhas maiores Decepções Nesse Nesse Universo Do Renascimento E agora Duas grandes surpresas Foram O Superfilhos Definitivamente Eu detesto o Damien Ele me irrita Profundamente Mas a interação Do Damien Com o John Com esses Essa superdupla De heróis Fazendo altas confusões Simplesmente Foi sensacional Ele tem Um dos textos Tão Simples Ela é uma série infantil Mas ao mesmo tempo Ela não é boba E Putz Como foi divertido Ler Os Superfilhos Não à toa Mesmo depois Dessa lambança Agora Do Brian Michael Bendis À frente do Superman Que ele acabou Com o John Ainda a gente Teve mais Dois encadernados Para contar As aventuras perdidas Do Superfilhos Que vale bastante a pena Já falei sobre ele Em algum vídeo Aqui no mês No mês passado Em fevereiro E outra boa surpresa Foi o novo Superman O Superman Chinês Que a princípio Eu fiquei com o pé atrás Achando que ia ser Uma história Só para conseguir Um público oriental Uma história Fazendo Não sei Trazendo as mesmas histórias Do Superman Mas para o mundo Para a China E que Nossa Como foi legal Assim Ela já começa Dando uma quebra De expectativa Mostrando um cara Sofrendo bullying E Contextos Sobre o Superman Quem que ele é E blá 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 E depois A gente descobre Quem Quem está fazendo bullying E não quem era O garoto Que sofria Que é Realmente A pessoa Que vai se transformar No novo Superman O Superman chinês Ao longo de 20 edições 24 edições Junto com A Liga da Justiça Chinesa A gente acompanha Um crescimento De personagem Um desenvolvimento De um personagem Que é um cara Completamente execrável Para um dos melhores Personagens do universo DC Da atualidade Que eu sei Que é secundário Ele vai ficar Sendo mencionado Uma vez ou outra Até ser esquecido Infelizmente Mas o gênio Luen Yang Que é o roteirista Ele traz elementos Da mitologia E da Da cultura chinesa De forma Tão orgânica A trama E ao Aos conflitos Gerados Pro 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 personagem Pro Superman Pros personagens Em torno dele Que é simplesmente Sensacional Eu também adorei Um texto Que é para um outro Público Que não me cativou Então eu fui abandonando Ao longo Dessa trajetória Desses últimos anos Mas enfim Eu não sei Se era Era esse O tipo de vídeo Para falar sobre os 952 Mas eu fiz um balanço Sobre os 952 Sobre o renascimento Mas eu fiz um balanço Sobre a minha relação Com essa fase Do universo DC E agora Começa uma nova fase Que não necessariamente Tem um novo nome Mas que também Tem seus altos e baixos E acompanhando o canal Eu vou falar sobre Grande parte Desses Dessas sagas Dessas séries Que estão sendo lançadas Porque eu compro Quase todo da DC Porque eu ainda sou Um verme colecionador Que eu não consigo Largar vários Desses personagens Mesmo não gostando tanto Mas enfim Acompanhe Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Press No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presso Gaudio E Comprem pela Amazon Para ajudar o canal Em qualquer coisa Desde sabonete Até geladeiras Algumas revistas Talvez Que eu tenha falado Tenha sido lançada Na Amazon Mas provavelmente não Porque a maioria Era lançamento de banca Mas enfim É isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos